Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nesse domingão, domingão maravilhoso com solzão, marcando presença, agora por volta de 9,5, 25 graus meus amigos, sensação térmica um pouquinho maior, sol está bem quente, acredito nos 27 graus, está uma maravilha né? Então vou registrar um pouquinho para vocês essa manhã de domingo, fazendo uma pequena caminhada, vamos chegar ali até o mar, vamos ver se a gente chega no Balneário Jamaica e chega até o Califórnia também, para vocês terem ideia um pouquinho de como está o nosso domingo aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, bom demais meus amigos, aqui a natureza, sonzinho dos passarinhos, ó, é lindo né? Você está doido, a natureza é impressionante, aqui uma reserva ambiental meus amigos, acredito que tem alguns bichos aí né? Uma cobrinha, uma coisa deve ter, não é possível, aqui passar aqui a noite dá até medo, mas é isso aí, então vamos que vamos registrar um pouquinho para vocês, vamos chegar ali até a praia e já mandar aquele grande abraço a todos os membros do canal, muito obrigado pelo apoio meus amigos, também a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos, muito thank you very good a todos os amigos de fora do Brasil aí, que acompanham nossos vídeos, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Uruguai, Rússia, Portugal, tem também alguns outros países da Ásia também que estão acompanhando, muito obrigado meus amigos, gratidão mesmo, thank you very good my friend, bora que bora, estamos chegando aqui no Balneário Jamaica meus amigos, final de semana bem movimentado pelo que eu estou vendo também, mas não se compara ao fim de semana passado né? feriadão prolongado, nossa senhora, a cidade estava lotada, as praias cheias, os comércios cheios, fila para tudo meus amigos, mas hoje também não ficou para trás não, tive que ir na feira né, no mercado, estava cheio, a praia está movimentada, mas não igual ao fim de semana passado, na verdade estava aparecendo o final de ano, final de semana passado estava demais meus amigos, nossa senhora, trânsito em todo lugar, e fila para todo lado, que tranquilo, lugar simples aqui, mas que eu gosto bastante meus amigos, vou mandar um pouquinho, ali na frente, poder registrar um pouco mais para vocês, aqui é a Avenida Governador, Maricoba Junior, Jardim Jamaica, nesse domingão meus amigos, dia 20 do 11 de 2022, temperatura 25 graus, temperatura agradável, ventinho gostoso, a gente registrando um pouquinho para vocês aqui, é isso aí, gratidão a todos, você está doido, aqui é o caminhozinho bacana, chegar no mar, a gente está um pouquinho aqui, depois a gente vai até o Califórnia lá, que a praia está bem movimentada também no Califórnia, aqui está um pouco mais tranquilo, para falar a verdade, aqui é o lugar que os amigos fazem uns voos, de paramotor, lugar top aqui, bem conhecido também, os amigos fazem uns voos compartilhados, aqueles que gostam de esportes radicais aéreos, aqui é o lugar meus amigos, Itanhaém é o lugar do paramotor, na verdade o vento colabora muito, para essa prática de esporte, não está tão cheio não, está tranquilo até, vamos chegar até o mar aqui meus amigos, registrar um pouquinho para vocês, do som da natureza, maré é bem recuada, maré, ondas pequenas, mas a água está bem turva, para falar a verdade, mas não está suja meus amigos, é a cor da água, acaba se misturando com a areia, devido ao vento, as ondas, a maré não tem jeito, às vezes ela está limpinha, transparente, e tem dia que fica dessa forma, dá um zoom lá, bastante gente lá meus amigos, vou de gravar próximo onde eu moro, que na verdade estou sem carro meus amigos, o carro está arrumando, deu um pane no sistema, como eu digo, o carro é igual uma família, até pior que uma família para falar a verdade, mas é assim mesmo, enquanto ele está arrumando, a gente está registrando aqui meus amigos, isso que é importante, essa senhora, deixa nos comentários, como está o tempo, onde você mora aí meu amigo, a região, o lugar que você está falando, agradeço demais, vamos interagir, para a gente poder ter informações aí, de outros lugares né, acho que o senhor passando aqui, pegando algumas latinhas, que fica por aí, então é isso aí, vamos interagir, deixa no comentário, da cidade que você está falando, e como está o tempo aí meus amigos, e já pedi desde já, para quem não foi inscrito, se inscreva no canal, dessa forma você vai ajudar positivamente, o nosso trabalho aí meus amigos, gratidão a todos vocês, lá na frente, Morro do Guaraú, Itatins, Peruíbe, olha que linda, o pessoal que está na praia, vai aproveitar hoje viu, ontem também o tempo gostoso, solzinho legal, fim de tarde, deu uma esfriada, e já amanheceu o solzão, estralando hoje meus amigos, logo cedo o solzão, marcando presença aqui, no litoral sul de São Paulo, Brasil, Brasil, a gente fazendo uma caminhadinha aqui, nessa manhã de domingo meus amigos, e trazendo vocês juntamente comigo, para vocês possam ter ideia, como que está o nosso domingo aqui né, como eu sempre digo, vídeo simples, e objetivo né, vídeo informativo aí, para vocês que gostam aqui do litoral, e querem saber um pouquinho, como que está sendo aqui, o nosso fim de semana, essa é a intenção do canal meus amigos, beleza, agradeço todos os comentários mesmo, de coração mesmo, pode ter certeza, demoro para responder, mas respondo, nem se for com um coraçãozinho meus amigos, mas consigo ler todos, um por um meus amigos, gratidão pelo apoio, pelo incentivo, algumas críticas também, eu acho importante né, e respeito também a opinião de todos, então agradeço de coração mesmo, fiquem à vontade aí nos comentários meus amigos, beleza, é isso aí, olha só, a gente saiu do Jardim Jamaica, e está chegando ali na frente, no Balneário Califórnia, já estamos chegando aqui, próximo ao quiosque Califórnia, vou registrar um pouquinho, a movimentação aqui, dessa praia bacana também, um quiosque muito legal também meus amigos, super indico aí, mandar um abraço, a todos que trabalham aqui nesse quiosque, fazer um belo trabalho aí, um atendimento bacana, então é isso aí, vamos que vamos, olha só que maravilha, ele é bastante caprado, ver se a gente consegue entrar ali pelo quiosque, está pegando as mesinhas aqui embaixo da sombrinha, tomou um very nice, um very good, top demais, é isso aí, que maravilha, você está doido, cortar o som aqui, o somzinho rolando, vamos que vamos, Malneário Califórnia, Itanhaém, litoral sul de São Paulo, barraquinha completa aí meus amigos, bonito de ver né, fazer propaganda aí para um amigo, acessórios, moda praia, chapéu, bexiga, boia, tem tudo o que você quiser, top meus amigos, a galera aproveitando, domingão de sol e calor aqui em Itanhaém, litoral sul, estamos agora no Malneário Califórnia, passamos pelo Jardim Jamaica né, ali a praia também do Jamaica, finalizando com chave de ouro aqui, Malneário Califórnia meus amigos, vamos chegar até o mar ali, e a gente escutar o som da natureza, vamos fazer o test drive, aqui meus amigos, como que está essa água, esse domingão de sol, acredito que está um pouco fria, não é possível, mas mexido né, com ondas pequenas, a onda, lá no fundo também, ondas pequenas, mas a água um pouco turva meus amigos, não tem jeito não, a água está gostosa hein, olha o pessoal aproveitando aí também, top demais, então é isso aí meus amigos, agradecer de coração a cada um de vocês aí, pela força, pelo apoio, muito obrigado a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos também, mas que acompanham nossos vídeos, pedir para quem não for inscrito, se inscreva no canal, e acompanhe nossos vídeos, direto de Itanhaém, por onde eu estiver passando a trabalho, ou a passeio, beleza? Então só tenho a agradecer a vocês, se não fosse vocês, o canal nem existiria, muito obrigado mesmo, desejar um excelente domingo, abençoado, iluminado, com muita saúde e paz, uma excelente semana também, produtiva, que Deus os abençoe, proteja de todo mal, e bora que bora meus amigos, você está doido? Obrigado pela companhia, e até o próximo vídeo, sabe por quê? É porque eu fui!